Bom pessoal, no último vídeo a gente configurou os protocolos de roteamento dinâmico OSPF, EGRP e RIP versão 2 aqui nos nossos roteadores. Agora a gente vai fazer essa configuração aqui de roteamento estático do R4 NAT para o servidor web aqui no cenário de internet. Então eu vou entrar no R4, como é que a gente faz a configuração? A gente entra no modo de configuração global, coloco o comando ip route, quando eu coloco o ip, se a gente colocar o ponto de interrogação, a gente vê que se a gente colocar route, a gente estabelece rotas estáticas. Então eu quero estabelecer uma rota estática de qualquer rede aqui do meu cenário, de qualquer prefixo, elas vão ser encaminhadas para a internet, para esse servidor web aqui. Então eu coloco o próximo campo, o endereço de destino, o prefixo, o endereço ip, e como eu quero qualquer rede, eu coloco o prefixo 0.0.0.0, coloco aqui ponto de interrogação de novo, me pede o endereço da máscara de destino, vai ser 0.0.0 também, eu quero que seja feito uma rota estática de qualquer endereço, com qualquer máscara, e finalmente eu coloco aqui qual é o endereço do roteador que vai fazer esse forwarding, essa rota estática para a internet, então eu coloco o endereço ip aqui do servidor web, ele vai ser, dentro dessa faixa aqui, 209.165.200.0, ele vai ser o ponto 2, então eu vou colocar o endereço ip, 209.165.200.2, certo? Aqui a gente configura a rota estática para a internet de qualquer prefixo, de qualquer endereço ip. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, dentro desse r4 ainda, para finalizar aqui, e a gente conseguir que essas rotas sejam propagadas aqui pelo OSPF, que está rodando aqui dentro do r4 NAT, é entrar dentro do OSPF, da configuração dele, então eu coloco o router, OSPF, que a gente sabe que está rodando o processo com a ativação número 1, e eu coloco essa opção aqui, default information, para mim controlar a distribuição dessa informação padrão de rotas, então eu coloco o default information, e aí eu coloco originate, a opção originate, que eu estou dizendo que distribui a rota padrão, que a gente acabou de configurar dentro do r4, uma rota estática padrão, então eu coloco a opção default information originate, para que o OSPF também faça a propagação, a distribuição da rota estática padrão. Bom, pessoal, e é isso, a gente termina aqui a configuração estática de rotas para o nosso cenário.